Essa é a segunda aula do fascículo 9, a história que mudou a história, os evangelhos. Se você não tem ainda os seus livros, você deve adquirir o kit também aqui. O texto de hoje é Mateus capítulos 1 e 2 e Lucas capítulos 1 e 2. Esses capítulos trazem a história do Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, tudo que envolve as anunciações e tudo, é isso que vai ser visto aqui nesses dois textos. Diferente de João, que traz mais os bastidores, traz uma parte mais teológica a respeito da encarnação do verbo, como ele chama, nós vamos encontrar aqui detalhes das narrativas e que cumprem também as profecias do Velho Testamento em relação à chegada de Jesus. Esse é um espetacular, extraordinário evento da história e que a gente só se lembra uma vez por ano, mas deveria lembrar mais vezes, porque isso aqui tem tudo a ver com o plano e a concretização do plano da salvação. Bom, antes de Jesus chegar, chegou o seu arauto, o seu anunciador. O arauto era aquele cara que vinha, antes que um rei chegasse, especialmente contando as suas vitórias e tal, vinha lá um sujeito na frente dele dizendo, ó, o rei vitorioso está chegando aí. João Batista vai ser esse arauto que vai anunciar que o Messias está chegando aí. E assim, então, nós encontramos em primeiro lugar aqui nesse texto que a gente destacou a anunciação da chegada do João Batista. Zacarias é um sacerdote, Isabel sua mãe, já são idosos, Isabel é estéreo, não pode ter filhos, mas Zacarias recebe a promessa de que ele vai receber um filho. Ele não acredita, fica mudo, você sabe todos esses detalhes aí, mas no final, Deus cumpre a profecia e nasce João Batista. João não é João Batista quando ele nasce, ele é só João, o Batista vai ficar depois por causa do seu ministério, mas é ele quem vai fazer aquilo que a gente chama assim de anúncio do Messias. Ele vai pregar, anunciar que Jesus está vendo, e na aula seguinte a gente vai perceber como é que ele faz isso e a importância do seu ministério. Sua missão é preparar o caminho, habilitar um povo para a chegada do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Depois nós encontramos o anúncio da chegada do próprio Messias. Um pouco depois, alguns meses depois, Maria recebe a notícia, ela que está noiva de José, não casaram ainda, mas naquele tempo o contrato de noivado era quase tão sério quanto um casamento, mas eles ainda não moravam juntos, eles ainda não conviviam como um casal. E Maria recebe a notícia de que ela vai engravidar de uma forma sobrenatural. Agora você imagina o desarranjo que isso vai causar. Ela é jovem, eles estão noivos, ela não tem relações com o seu noivo, e de repente ela fica sabendo que vai engravidar. Na cabeça de José, a coisa vira um trevo, porque ele sabe que uma certeza, a única certeza que José tem, esse filho não é meu, mas ele não acredita também que Maria lhe tenha traído ou lhe tenha sido infiel. Então ele resolve sair do relacionamento quieto, ele não quer denunciar a Maria, ele talvez acredite nela, não está entendendo o que está acontecendo, está transtornado, mas antes disso acontecer, então o anjo lhe explica o que está acontecendo. Agora, vamos combinar que José e Maria sabem da história, mas como é que os outros iam acreditar nisso? Eles precisavam ter de fato muita coragem e muita fé. E o que acontece, e você percebe como é que Deus vai usando os dramas da nossa vida, os dramas humanos que Deus vai usando para fazer o seu propósito se cumprir em nós. Como a vida daqueles dois se modificou, todos os seus planos, tudo aquilo que eles imaginavam, não saiu do jeito que eles pensavam. Eles tiveram que adiar muitos dos seus sonhos, e a sua vida passou a ser pautada por causa do nascimento daquele menino. Tudo mudou, mas assim como Maria disse, e José também se não disse com essas palavras, mas a sua atitude mostrou isso, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Uma disposição de coração absurda para poder ser de fato o instrumento da chegada do Messias ao mundo. Isso é uma lição muito preciosa. Então, depois que as coisas estão prontas, o César Augusto vai lá e faz um decreto de que as pessoas tinham que se alistar na sua cidade. E ao fazer isso, sem saber, ele está cumprindo um dos decretos também das profecias, porque ele faz com que José e Maria vão ter que se deslocar até Belém, e chegando lá em Belém é que Jesus nasce. Então, tudo está no controle do Eterno. Nada está aqui no controle dos acontecimentos, das circunstâncias ou dos personagens. De fato, é o Eterno que está cuidando de tudo, que está conduzindo todas as coisas. Agora, no dia que isso acontece, naquilo que nós conhecemos hoje como a noite de Natal, não havia lugar para eles ficarem na hospedaria. Tem gente que fala assim, mas é porque era feriado. Não, ainda não era feriado. É porque, de fato, as pessoas estavam se deslocando para se alistar, conforme o decreto, e estava cheio de gente por ali e não tinha lugar para eles. E eles vão lá para o lugar dos animais e ali, naquele lugar humilde, totalmente desprovido de recursos e até mesmo de uma certa dignidade humana, é ali que aquele bebê vem ao mundo. Os primeiros que recebem a notícia são os pastores, pastores humildes, não são os aristocratas, os líderes, os poderosos que recebem a notícia primeiro. Primeiro, um grupo de trabalhadores simples lá no campo, podiam até ser os donos dos rebanhos, mas era gente simples, não era gente lá da fina flor da sociedade judaica dos seus dias. É para eles que a chegada do rei, dos reis, do senhor, dos senhores, especialmente do salvador do mundo, é anunciada. Jesus é circuncidado ao oitavo dia. A oferta que é apresentada para esse ritual da parte dos pais é um par de rolinhas e significa que, portanto, eles eram pessoas de poucas posses, de poucos recursos, senão eles teriam levado um outro animal. e isso demonstra também um pouquinho do contexto onde Jesus nasceu. Agora, dois anos depois, observe que não é no mesmo dia, mas são cerca de dois anos depois, uma vez que essa é a idade de corte, que literalmente, inclusive, que o Herodes dá para mandar matar os meninos, porque ele sabe que Jesus nasceu mais ou menos nessa faixa, nesse período de tempo, então ele manda matar os meninos de dois anos para baixo. Não é no mesmo dia do nascimento de Jesus que isso acontece, como às vezes a gente vê aí nos filmes, nas peças e tal, mas é dois anos depois. Eles já estão numa casa também, não estão mais lá na manjedoura. O fato é que já começa a perseguição implacável para tentar eliminar o Messias antes que ele chegue até a cruz e faça a obra para a qual ele veio fazer aqui. O fato é que, desses acontecimentos até o seu segundo ano, nós vamos ter apenas uma outra menção muito rápida, aquele episódio lá de Jesus aos 12 anos, lá no templo. É praticamente só isso que temos. Há muitos detalhes importantes, riquíssimos aqui, mas eu quero dizer que, praticamente, nós só vamos encontrar Jesus de novo, no capítulo seguinte, na próxima aula, já adulto, e já sendo batizado, iniciando o seu ministério aos 30 anos. Não há nenhuma menção nos evangelhos sobre a sua infância, sobre a sua adolescência e a primeira juventude. E, se não há informação, é porque nós não precisamos saber e também não precisamos ficar especulando o que aconteceu com Jesus durante esse tempo. Existem algumas confissões religiosas aí dentro do cristianismo, por exemplo, que dizem que Jesus, quando era criança, ele também já fazia milagres e ele pegava ali o montinho de barro, jogava para cima assim, saía pássaros e tal. A palavra de Deus diz que o primeiro milagre que ele fez, ou o primeiro sinal que ele fez, foi transformar água em vinho lá em Cana da Galiléia. Então, ele não se manifestou como o Filho de Deus, como o Messias, até que não chegou o momento, até que não chegou a hora apropriada para fazer isso. Então, não temos informação, não precisamos ficar investigando ou especulando o que pode ter acontecido. Qual é a lição central aqui para essa aula e para esses capítulos? É que a figura central dos evangelhos é Jesus. Apesar de muito importantes e de terem sido, assim, fundamentais para que a história acontecesse, João Batista, seus pais, Maria, José, os pastores, até os anjos, são coadjuvantes. O protagonista é Jesus. Não apenas do Natal, não apenas dos evangelhos, não apenas da Bíblia inteira, mas de toda a história. Ele é o salvador do mundo, ele é o Messias. e por isso, a grande lição é pensar justamente nisso. É um mistério inescrutável, mas podemos pensar pelo menos. O criador e sustentador do universo agora está cabendo no corpo de um bebê e depois de uma criança que vai ter que aprender a andar, a falar, a ler e a escrever como qualquer outro bebê, isso é de fato um grande mistério. é por isso que as páginas emocionantes dos evangelhos devem nos levar a fazer exatamente aquilo que os magos fizeram, nos prostrar e adorar ao rei. Que a sua busca nos evangelhos seja por esse Jesus, por esse Cristo e por mais ninguém. que a sua busca Obrigado.